E aí esse é o primeiro episódio de Play Minecraft eu sou fuzila e estou aqui para mostrar como é o mundo é o herói O leves aqui. Oho, poxa, ela não é para a guerra. Da, 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 da. I, u, pi, ei, ó. Vou usar barro. Ai de ver. Agora, acho que devemos dar uns mesmos, que estão atrás do colo. Estou um... Estou um... Não pode me desfile... Estou um... Estou um... Estou um... Ah... Se viremos... E aí por este caminho... Estou um... E aí... O... Ah... Aconheceu até essa uma data de畜行ju... Take a ver comigo... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. The flow is killing me. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? Creeper O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso? Eu estou de bom para um grande é a sua». Creeper. Ok! Estes estão fazendo parte. Estes julgando meu amizador. e o que? vlezem vôtre ai vócivócivócivócivócivócivócivó... e se devem vleazê-vótre a estea éyríd todo o que? o 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 não sei não sei não sei o que é o que o que eu acho esse o que é muito não é efetivo mas ele é muito importante da postura é tudo single player sky block da fai do mesmo isso é o postal a na 3 a e espirit e não sei do outro e não sei do outro vizete 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 a vizete 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 aqui ela tentou Tok a verdadeira e como record Recently a tuc é uma grande maior a tuc pode ser mais importante a tuc pode ser mais importante a tuc um um e um 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 o time inscrito do outro eu não posso dizer um mês o indivíduo o O que é isso? Como é? Como é? Por que não há tudo aqui? Olha só quanto há. Isso é muito engraçado. O que é isso? Vai! Vai! O que é isso? É isso aí? Isso foi esse episódio. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.